Malandra a mente Seu time não tem casa Um time de mulambo Tomou quatro aqui Mulambada Na hora de tomar pirocada O seu time é uma piada O seu sonho é ser igual a mim Olha o Romero aí Olha o Romero aí Olha o Romero aí Olha o Romero aí Mulambada Veio do Rio tomar surra na minha casa Urubuzada voltou toda assada Sa torcida nunca mais volta aqui Olha o Rio do aí Olha o Rio do aí Olha o Rio do aí Malandra a mente 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 Tchau, tchau.